Oi, gente! Sentada aqui na minha sala mesmo, porque hoje eu vou mostrar pra vocês alguns favoritos aleatórios que eu tenho amado nos últimos tempos. Eu amo esse estilo de vídeo, então bora começar. Gente, eu tô estrategicamente posicionada na bagunça, então eu vou tentar ficar parada. Bom, vamos começar não sei pelo quê. Gente, são coisas assim que eu não sei se eu já mostrei pra vocês alguma vez. Acho que só lá no Instagram, que eu tô sempre mostrando tudo da minha vida lá. Então eu vou começar com esse produto, que é lançamento da Nina Secrets com a Eudora, que é o hidragel nutritivo. Aquele produto da linha de skincare dela. Agora a Nina tá mais chique ainda. Ó, ele é um hidratante. Ele é um hidratante? É, né? Hidragel. Gente, eu nem sei direito, porque assim, eu vi a Nina usando nos stories e ela falou que ele tinha uma sensação bem gostosa e ele era legal pra logo depois colocar a base, porque ele ficava meio grudentinho. Eu amo essa sensação. Exatamente pra isso, pra base grudar. Então na hora eu fui testar, testei com vocês nos stories, adorei. A pele não fica oleosa, tá? Uma seguidora até perguntou, tipo, Ju, eu tenho a pele oleosa, será que vai dar certo pra mim? E eu acho que sim, porque ele não fica oleoso. Ele deixa uma textura na pele mais grudentinha. Então na hora que tu colocar a base, a base vai grudar. E tá falando que tem ácido hialurônico na fórmula, provitamina B5 e também niacinamida. E a niacinamida é um ativo que hidrata a pele, super famoso. Então, gostei bastante, tô usando sempre. Aprovado, meu favorito aí dos últimos tempos. Ainda ficando nessa parte de maquiagem, skincare, vou mostrar dois produtos da Benefit que eu ganhei no evento deles que eu fui e eu adorei. O primeiro é esse aqui, 24 Hour Brow Setter. Eu acho que é assim que se fala. Que, basicamente, ele é um gelzinho de sobrancelha que deixa a sobrancelha no lugar. Esse é o nome dele. Ele tem esse aplicador. Ele é um gelzinho assim, mais... Gente, ele não é melequento, tá? Mas na hora que tu aplica na sobrancelha... Será que dá pra ver? Ó, hoje eu coloquei ele. E a sobrancelha não fica dura, mas ela fica no lugar, ela fica direitinha. Eu fui até ver se ela tava despenteada, mas não tava, não. Ó, eu gostei bastante, bastante mesmo. Falam que esse aqui é um dos melhores pra deixar a sobrancelha em pé. Eu não sou adepta a essa técnica, eu gosto só ela mais penteadinha. Então, gostei bastante. E eu acho que deve durar bastante, tá? Tem 70ml. E o próximo produto da Benefit é um corretivo que eu já testei dessa linha, que é a Boing. Que uma amiga me deu uma vez, mas era o de potinho. E o de potinho era puro óleo. Não curti. Esse corretivo, primeiro, que ele parece uma borracha, ó. Ele é muito lindo. Ele tem um aplicador legal, ele tem uma cor legal, uma consistência que eu gostei bastante. É líquido, mas ele é mais cremosinho, mais espesso, mas não muito. Não achei que marca as linhas também, vou dar zoom aqui, porque eu tô usando ele hoje. Eu tô usando ele sempre. Ó, achei que ele ficou bonito. Tudo bem que eu passei pó, tudo, né? Mas achei que ele deixou uma cobertura bem bonita. Então, tô gostando desse corretivo. Eu sou bem apegada no da Tracta, no da Too Faced. E esse aqui deixou um pouquinho os outros de lado. E eu tô usando bastante. E a cor que eu tô usando é a número 5, tá? Essa aqui. Próximo produto é de skincare, pra raba. Eu ganhei esse produto do próprio Bumbum Cream, que é um hidratante pra buzanfa. Gente, eu via muita gente fazendo publicidade e falo pra vocês, eu sou desconfiada de tudo. Então, eles me mandaram pra eu testar. Eu perguntei pra vocês lá no Instagram o que vocês achavam, se funcionava, se não funcionava. Teve umas seguidoras que falaram que ele ajudou com foliculite, que deixou a textura do bumbum bem melhor. E, gente, eu comecei a testar. Ó, eu tô usando todo dia. Infelizmente, a minha bunda não é tão grande. Então, não dá pra ver o tanto que eu usei, porque não precisa de muita quantidade. Ele tem 200ml. Gente, eu coloco um pouquinho mesmo. Vem com uma espátula junto. Eu aplico logo depois que eu saio do banho e espalho no bumbum. Logo depois, tu começa a sentir ele como se estivesse pegando fogo. Tu sente ele quente, como se alguém tivesse dado um tapaço na bunda. E logo, né, vai ficando assim mais quente. Isso dura mais ou menos uns 5, 10 minutos. Não me agonia, tá? Não é uma sensação que eu acho ruim, que me dá, tipo assim, nossa, que aflição. Não me dá. E eu sinto que hidrata muito a bunda. Muito, 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 muito a bunda. Eu não tenho problema, assim, com foliculite. Não tenho nada disso. Mas o que eu mais senti é que hidrata bizarramente. Tipo, hidrata muito. No outro dia, tu tira, assim, tu vai tomar banho, tu sente a tua bunda hidratada. E eu acho que quando a pele tá hidratada, já automaticamente disfarça ali, estria. Celulite, acho que não. Celulite é mais o buraquinho, né? Mas as estrias, eu acho que dá uma disfarçada. Então, eu tô gostando. Vou usar mais tempo ainda. E, mas assim, é meu favorito porque eu tô usando todos os dias. E, confesso que eu gosto da sensação dele ardendo na raba. Eu gosto. Agora, subindo, skincare do rosto. Gente, eu vou ter que, eu vou ter que falar. Que assim, ó. Esse, a Letícia de Pablo é foda, né? O que que é esse cleansing balm que ela criou? Primeiro que a mulher é marqueteira, tá? Ela sabe vender produto. Eu ia comprar, eu tava no site no dia do lançamento. E ela falou, Júlia, não compra porque eu vou te mandar o kit. Chegou o kit aqui em casa. Tanto o cleansing balm como a vela, que também tá como o meu favorito. E, gente, isso aqui, pra quem não conhece, cleansing balm é como se fosse um lip balm. Sabe a textura de lip balm? Mais grossinha? Pro rosto que derrete a maquiagem. Então, isso aqui é pra tirar a maquiagem, o demaquilante. É o melhor jeito de tirar a maquiagem. Então, eu não uso mais demaquilante bifásico. Nossa, nunca mais usei isso. Isso aqui, simplesmente, pega uma pequena quantidade, espalha assim na mão e coloca no rosto. Eu já testei alguns desse tipo, mas o dela é o que derrete mais rápido. Deixa a pele hidratada depois. Tem um cheirinho muito bom. Então, eu acho que faz jus à fama que ela conseguiu com esse produto. Tem 45 gramas, tá? E tem um cheirinho muito bom. É realmente muito bom. É um cheirinho de melão com menta. Ai, é muito gostoso. Ai, como o cheirinho ficou super famoso, esperta ela fez uma vela. Gente, eu sou a louca da vela, tá? Eu gosto muito. Eu acho que é um jeito de deixar a casa, assim, com um clima gostoso. Deixar a casa cheirosa. Então, eu gosto de velas que dão um cheirinho na casa. Tem algumas que é pra dar, mas não dá nada, né? Não tem cheiro de nada. Essa aqui, também da LP Beauty, muito boa. Vou acender daqui a pouco. Muito gostosa mesmo. Tá como nesse vídeo de favoritos, tá? Não é porque eu mostrei só isso, ela também tá. E ainda falando de vela, outra que eu também adoro. Essa aqui que eu comprei na Amaro, dessa marca Mare. E eu comprei ela na semana do meu aniversário. E eu, assim, quando eu vi na Amaro que tinha uma vela de bolo de aniversário, ó, birthday cake, eu achei a coisa mais fofa. Ó, tem esse granulado. E, gente, eu acendi. Mas eu gosto mesmo é de ficar cheirando ela. Tem um cheiro meio que amanteigado. Baunilha. É um cheirinho de bolo. Não é um cheiro enjoativo, tá? Mas é muito bom. Então, assim, eu deixo aqui, ó, na minha bancada. Aí eu passo, eu abro ela, eu cheiro. Tá realmente virando um vício, muito gostosa. Tirando que ela é muito fofa, né? Muito linda. Eu amei. Aí, eu até falei dessa vela pra vocês lá no Instagram. E o pessoal da Mare me mandou várias. Mas as outras eu ainda não cheirei. Ainda não acendi, né? Aí é muito gostoso. Muito, muito, muito. Quem gosta de vela, essa aqui é mara. E agora um produto de cabelo. Que eu sou, assim, vidrada em cheiros. Tudo eu cheiro, vocês sabem, é uma mania minha. Tudo eu tenho, sei lá, o pé, qualquer coisa eu cheiro. Esse produto, ele é da Kerastase. Ele é um serum pra ser usado de noite. Rico, né? Rico. Eu fiz um trabalho pra Beleza na Web. Eles me mandaram esse produto. Eu sempre pergunto pra vocês. Gente, é bom? Presta? Vários reais? E várias seguidoras falaram que ele era muito bom. Eu fui testar. E eu não sei, gente, a mágica que faz no cabelo. Ele é um creminho, ó. Dá pra ver? Ele é mais um creminho. Eu coloco, tipo, uns 5 pumps à noite. Pentei o cabelo. Meu cabelo tá imenso, né? Aí eu aplico ele daqui, ó, pra baixo. E durmo. Tá falando que é pra ficar 8 horas com ele, ó. 8 Hour Magic Night Serum. Então, é um serum. Então, ele vai deixar teu cabelo hidratado. Vai deixar teu cabelo macio. O teu cabelo brilhante. O teu cabelo bonito. E eu achei o cheirinho que ele deixou também incrível. Assim, quem gosta de investir em produtos de cabelo. Quem tá passando aí uma fase ruim, né? No cabelo. Quem nunca? Eu acho super válido investir nesses produtos mais caros. Que dão muito resultado, assim, logo na primeira passada. Então, esse produto da Kerastase, muito bom. É carinho, gente. É carinho. Mas tenta aí pegar uma promoção. Uma Helions. Um cashback. Pra vocês conseguirem pelo menos um desconto. Mas eu achei que é muito bom. E agora vamos pra um favorito fitness. Que eu nem acreditei, gente. Que é a Bold. Que é uma marca super famosa de barrinha de proteína. Me mandou essa caixa imensa. Com várias barrinhas de proteína. Desse lançamento deles. Que é a Floresta Negra. É um sabor novo. Quem come barrinha de proteína sabe que primeiro. É caro, tá? Isso a gente já sabe. Mas tu pagar caro. E ser ruim. É triste. Essa aqui vale, tá? Ela deve custar uns 15, 20 reais. Dependendo se tu compra em shopping. Dependendo da região que tu mora. Mas é muito bom. Tu coloca isso aqui. 30 segundos no micro-ondas. Tu não tem mais vontade de comer brigadeiro. Tá? Porque ela é docinha. Ela tem uma calda, assim, de... Acho que é cereja ou é de morango. Barra proteica sabor morango. Com recheio de caramelo de chocolate. Nibes de cacau e cobertura de chocolate ao leite. E agora falando da tabela nutricional, né? Tem 20 gramas de proteína. O que é legal. E 255 calorias. Nessa unidade aqui. É bem grande. Normalmente eu como metade. Que eu sou dessas, assim. Eu fico com vontade de comer. Aí eu como metade. E daí o resto eu deixo pra depois. Porque ela é muito gostosa. Então podem comprar, assim, sem medo. Tem meu selo. E agora os últimos dois favoritos aqui aleatórios. O penúltimo. Eu vou mostrar um livro que mudou bastante coisa, assim. No meu pensamento, meu jeito de pensar. Tanto pensar com coisas do mundo. Como pensar sobre a conquista dos outros. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando que eu comprei uma bolsa. E eu falei desse livro. E eu achei que, assim, foi a junção perfeita de mostrar pra vocês um pouco desse lado... Ai, não sei como é que se fala. Não é espiritual. Mas, assim, uma forma que eu penso de ver as coisas. E o que me fez mudar bastante meu pensamento é esse livro aqui. Segredos da Mente Milionária. Eu gostei bastante desse livro. Eu só não dou 10 pra ele. Porque eu achei que algumas partes parecem um mantra. Uma lavagem cerebral nas pessoas. E eu odeio extremismo. Sabe aquela coisa de, nossa, não, tu só tem que ser uma pessoa positiva. Tu não pode pensar negativo. É humanamente impossível. Impossível. Mas, eu tirei várias, assim, não sei se lições. Mas, mudou algumas formas que eu pensava de algumas coisas. E também tirar alguns vícios de linguagem. E vícios de pensamento que a gente tem. Com algumas coisas na vida. Então, eu indico pra vocês esse livro aqui. O Segredos da Mente Milionária. Aprenda a enriquecer mudando o seu conceito sobre o dinheiro. E adotando hábitos das pessoas bem-sucedidas. Quem gosta de livro, assim, sobre... Não sei se eu posso titular ele como auto-ajuda. Mas, livros com visões diferentes do que, normalmente, as pessoas têm. Indico, viu? Eu gostei bastante. Então, leiam. E o último favorito. Gente, eu tenho que botar esse... Essa peça aqui. Porque valeu cada centavo. Tanto que eu fui buscar ele lá em Dubai, né? Mas, foi o meu tênis. Que eu tava procurando há muito tempo. É o Nike Air Force Shadow. Da Nike. Ó. Esse tênis aqui. Eu achei ele lindo, lindo, lindo. Tem várias cores. Tem laranjinha. Tem o rosa. O roxo. Tem um azul. Prata. E ele é meio off-white. Ele não é brancão. Eu comprei um brancão. Que também é lindo. Mas, esse aqui. Ele é mais favorito ainda. Tem aqui no Brasil, viu? Eu fui procurar, assim, em loja. E tem. O problema é achar tamanho. Esse tênis esgota muito rápido. E esses que são os difíceis de achar. Que são esses tênis mais coloridos. O povo mete a faca. Que tem loja que vende por 2 mil reais. Mas, o preço dele na Nike é 800 e... 849, se eu não me engano. Que foi o preço que eu paguei lá em Dubai. E ele é lindo, maravilhoso. Valeu cada centavo. Porque eu já usei horrores, horrores, horrores. E, gente, eu acho que é isso. Tá? Se vocês gostarem, eu posso fazer parte 2. Que eu adoro ver esses vídeos de favoritos. Então, comenta um favorito de vocês dos últimos tempos. Aqui embaixo, um só. Um só. Me sigam lá no Instagram. Que eu tô todo dia conversando com vocês lá. Tipo, todo, todo, todo dia. Lá, gente. É o Verdose de Júlia. E se inscrevam no canal. Porque a gente tá tendo vídeos... Eu tô um pouco sumida, tô. Mas toda semana eu tenho, viu? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.